Ao vivo para todo o Estado, o novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao lado de Roberto Azevedo, Mauro de Nadal, eleito agora há pouco. Entrevista ao SBT é com você, Roberto. E nós retornamos à Assembleia Legislativa, uma cobertura que começou mais cedo, no YouTube do SCC SBT e também pelo portal SCC10. E eu estou aqui com o presidente da Assembleia, o novo presidente da Assembleia. Dá para dizer assim, 2021 ficou um ano fora e agora volta de novo? Poucas horas de sono, Mauro de Nadal. Olha, isso tudo faz parte do bom encaminhamento, né? E o sono fica sempre para terceiro, quarto, quinto plano, numa jornada e numa caminhada tão importante quanto esta, que foi a construção de uma mesa diretora com a participação de vários partidos, de forma com que todos esses partidos possam representar não só o seu partido, mas sim o bloco que os compõe, fazendo uma representatividade multi aqui dentro da casa. Então, isso é muito importante. Claro que nesses últimos dias foram intensificadas estas conversas, né? Tivemos uma passagem pela presidência em 2021, praticamos um grande gesto em homenagem ao nosso colega deputado Maci Sopels, que está deixando este parlamento, que não disputou a última eleição, um gesto de ser presidente nesse momento que encerra o seu sexto mandato. E agora estamos de volta, estamos de volta graças ao bom entendimento de todos os deputados e deputadas desta legislatura. Superada essa fase de amarrações, costuras, tem a questão prática. Assembleia Legislativa com um novo governador, trabalhando primeiramente a questão da reforma administrativa. O senhor já conversou com o governador rapidamente, aqui aproveitando a solenidade, ou esta conversa institucional fica para depois? Olha, esta conversa deve ter início agora, até porque todos estávamos esperando este momento, que é o momento da posse de todos os deputados e deputadas estaduais. O próprio governador deixou muito claro que não participaria desta construção interna aqui do parlamento, dando esta oportunidade, como ela é costumeira, de manter esta independência da casa. Então, até por isso, este assunto não tenha sido um dos assuntos trazidos aqui para o parlamento. Primeiro, esta composição, acho que com esta composição, com a vinda do governador, na próxima terça-feira, aqui no parlamento, às 15 horas, se iniciam os trabalhos, propriamente dito, de encaminhamentos por parte do governo e deste relacionamento que espero seja harmonioso e seja um relacionamento que dê frutos maravilhosos para o catarinense. Fala-se muito em Brasília, no momento que também há eleição para a Câmara e para o Senado da mesa diretora, de equilíbrio um governo de esquerda que teria dois integrantes da direita, centro-direita, do centrão, na presidência, tanto da Câmara e do Senado. Esse equilíbrio pode ser ferido em Santa Catarina considerando a real possibilidade do MDB vir a compor no governo de Jorginho Mello? Olha, a composição aí do MDB ao governo é algo que já existe em algumas conversas, mas não existe ainda a consolidação. Este é mais um assunto que ficou para um segundo momento. O primeiro foi a construção deste momento que vive o parlamento em Santa Catarina. E aqui, na Assembleia Legislativa, a gente percebe que o nosso encaminhamento para a composição desta mesa já está consolidando aquilo que é a vontade, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, de termos um equilíbrio, de conseguirmos fazer uma construção unindo esta polarização. Quem imaginava que nós teríamos para compor uma mesa diretora um gesto praticado de um partido de esquerda para um partido de direita, como foi os gestos que foram praticados para que chegássemos a um bom entendimento. Então, este equilíbrio já está acontecendo no primeiro ato oficial, que é a Constituição da Mesa Diretora da Casa. E vejo que, dentro daquilo que a experiência já me tem trazido ao longo deste período, dentro da convivência aqui com os colegas deputados, os quais eu cito, assim, com muita segurança e também com muito reconhecimento e gratidão os ensinamentos do nosso amigo deputado Júlio Garcia, nós estamos fazendo com que a nossa ida para a presidência seja um momento não de pacificação, mas de harmonização entre essas duas polarizações e que todos consigam fazer entregas importantes para o catarinense e Santa Catarina através de uma boa relação equilibrada, harmoniosa, mas construída com inteligência. Presidente, sucesso, eu ia falar ainda de composição de comissões, mas isso é algo para a próxima semana, um segundo momento, sucesso na sua reinvestidura, a presidência da Assembleia, e nós agradecemos pela sua gentileza e voltamos aos estúdios do Meio Dia SCC. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Roberto, que já esteve no começo dessa edição fazendo uma análise desse dia importante na LESC e agora entrevistando sucesso a Mauro de Nadal à frente da Assembleia Legislativa. Lá na coluna do Fernando Machado no SCC10, a gente fala de pautas importantes, está todo mundo querendo saber da implantação da promessa de campanha do governador Jorginho Melo com relação à faculdade de graça. E esse projeto precisa passar pela Assembleia Legislativa. Ficou mais favorável agora. Naquela confusão de PL apoia 1, PL quer consenso, A situação do governador já estava realmente sob análise dos deputados porque a gente queria saber. Ia ter racha na Assembleia Legislativa? Como que o governo passaria depois projetos importantes? O governo tem que ter governabilidade. Agora houve o consenso, a mesa diretora contemplada e, portanto, facilidade o governador provavelmente terá para aprovar esses projetos, entre eles a faculdade de graça e a reforma administrativa. Vai lá na coluna do Fernando Machado e dá uma conferida. A faculdade de graça no segundo semestre já com parceria da Acaf. Vamos lá, dono.